No sistema de holding familiar, as cotas são transferidas para os herdeiros através de uma doação. E para que essa doação se concretize, é necessário ter a aceitação dos herdeiros. Mas se um filho não quiser fazer parte do sistema de holding familiar, não tem problema. O sistema não fica prejudicado. Nesses casos, o que acontece é que o patriarca ou a matriarca, enfim, o dono daquele patrimônio permanece como titular daquelas cotas que caberiam àquele herdeiro. E no momento em que ocorrer a sucessão, aquele herdeiro terá que inventariar os haveres daquelas cotas. Ou seja, ele terá que passar pelo caro e doloroso processo do inventário. E mais do que isso, ainda é possível deixar estipulado a forma com que aquele filho que não quis participar do sistema de holding familiar será pago no momento em que ocorrer a sucessão. Por exemplo, se ficar determinado que aquele filho será pago em 60 parcelas, ele será pago em 60 parcelas. Mas na prática, isso quase nunca acontece, porque os verdadeiros beneficiários do sistema de holding familiar são os filhos, são os herdeiros. São eles que haveriam de agonizar com o caro e doloroso processo do inventário. Então, quando a gente senta com as famílias, a gente mostra os benefícios e as vantagens para eles e para os filhos, não há nenhum tipo de objeção nesse sentido. E se você quer construir o seu sistema de holding familiar, mas tem receio de que um dos seus filhos não queira fazer parte desse sistema, não fique preocupado, porque ainda assim é possível estruturar o seu sistema de holding familiar e o seu patrimônio continuará protegido da mesma maneira. Obrigado. Obrigado.